Tem dinheiro é pra comprar ovo Quebrar quebrou É de pesca na área Paratizona A quarta tainha A quarta tainha E tainha A quarta tainha mais uma, mais uma mais uma tanhota mais uma tanhota vai, quando ela vai você é doido agora não dá bicha vitela é bruta, é bruta briga bruta, briga bruta eita é grandinha saia já leve e boa leve e boa mais de 100 reais eu paguei na época, eu paguei 78 ou 78 eu apareci faz uns anos dois anos? não, não, não faz um ano você não tem acesso aos pontos dela não? não, tem que entrar na internet e aparece na finis não tem a marca é a marca não tem marca é a marca essa aqui line 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 mas eu sei se eu entrar no site eu sei qual que é tem muita coisa falando mano eu não sei, que é chinês eu não entendo chinês não, mas eu sei o que é isso tá bom que você puxa lá na hora express você vê a foto pela foto e já vê o modelo que tá lá igual a foto é igual que tá aqui eu tô lá no site que você vê uma raiva quando enrosca sabinha você não tem cuidado do braço, tá? é, hoje o frito tá salvo, peguei 5 e tá indo olha lá, 3, 4, 5 o frito tá salvo, rapaziada